Fala galera, aqui quem fala é o que eu estou trazendo mais gente para vocês, e não parem nesse detalhe laranja aqui, beleza? Aqui eu ia mostrar para vocês o Capitão América que é infinito, com os dois escudos, fica bem legal, pera aí, deixa ele assim de lado, assim, olhando, beleza? E esse daqui é o mesmo boneco, como vocês podem ver, e bem, por que eu usei o boneco do Capitão América? Obviamente porque eu comprei o escudo, comprei na real só o escudo, mas porque é um dos melhores bonecos desses de Luizinha para fazer a customização, só que tem que ser tipo assim, um boneco que use roupa, não seja aquele coolant, sabe, de bonecos tipo clássico, antigão, que é um negócio escuridado, só dá para encher de nós músculos, entendeu? É isso que eu quero dizer, que tem a textura, porque, bem, é um boneco muito bom, o defeito desse boneco para mim, que é o pescoço, que dá para encurtar um pouco, e os braços, que é, se você comparar com esse daqui e esse, o meu, eu botei de ripox para dar uma engrossada, porque esse daqui, caraca, fica muito fino, então, é que vocês podem ver, que ficou bem legal com os dois escudos, então vamos lá, justiceiro, o que eu tenho para dizer? Assim como o Homem-Aranha e o meu Sousa Deidre, isso daqui nada mais foi do que um teste, aliás, um teste muito legal, de pintura, pintura nem tanto, né, mas, é, uma técnica de pintura, que eu posso dizer, escultura, com certeza, e outras técnicas lá de, como a gente pode dizer, acessórios e efeitos e tal, beleza? Um canal que me ajudou bastante nisso foi Toy Custom, se inscreva no canal do cara, o cara é, ó, show de bola, se não, o, com certeza, melhor do Brasil, faz umas estátuas assim, ele pega, faz figura desde o zero, só com durepotes, o cara é show, tá ligado? Então, não sei lá, vamos bem. Primeira coisa que eu fui fazer foi o cordete de prova de balas dele aqui, esse daqui eu usei, fininho, mas, tipo, um, como a gente pode dizer, um tapete, um cobertor, sei lá, vem chifres, um negócio gigantes, um quadrado, ou retâneo, tanto faz, e com um drepox fininho, fui assim, lançando, aí fiz aqui também, ó, cortei, duas cordinhas, aqui, e também aqui atrás, aí fui assim com esse estilete fazendo isso daqui, Aqui também, aqui pra segurar shotgun, o shotgun não sai nem encaixar na mão dele, igual a pistola aqui também não sai, mano, também não encaixar na mão dele. Então pra que, né? Beleza? Fiz um escupinho daqui, fiz buraco de bala, de facada e tals. Fiz um bolsinho extra aqui pra ele, isso daqui é uma granada que eu cuidei com aqueles bonecos de soldadinha. Um cantil pra ele também. Beleza? Aqui atrás mostrando pra vocês, o coldre dele eu gordei, uma pistola que eu tinha, e fazendo o resto aqui. Enrolando e depois fazendo assim, dos dois lados. A faca. E fiz realmente uma faca aqui, tá meio grudada aqui, mas dá pra tirar. Beleza? Fiz fazendo aqui. Tá, então depois eu falo da cabeça que certinho como eu fiz. Ah, tem essa 0.50 aqui, que eu só fiz esse carregador dela aqui, beleza? Tá, eu pintei primeiro tudo de preto aqui, e depois fiz no branco. Aí como isso aqui é um, como ele dizia, de ser um personagem bem sanguinário, o que eu fiz? Eu fiz uma técnica, que o Kaka Craft ensinou, ó. É um canal também, cara, que eu gosto muito dos, como eu vou dizer, das visualizações que ele faz. O cara é foda, né? Vou falar a verdade. Que é o que? Só que ele não, não sei, eu não lembro, porque faz muito tempo eu vi no vídeo, não sei se elecionou ou não. Que é de fazer sangue. A primeira coisa pra fazer, eu fui pegando, tirando todo o sangue, todo o vermelho que tinha, fui passando aqui embaixo. Mas pra fazer tipo essas, essas espirradas aqui, como eu quis dizer, gotinhas assim, o que que tu faz? Eu acho que ele tinha feito o que? Botado no pote de tinta, feito assim. Só que assim, cara, a maior parte da tinta, ela fica no teu dedo. O que que tu faz? Tu pega um pouco da tinta vermelha, não precisa ser muito, um pouquinho, e bota num pote de água. Aí depois tira o excesso d'água e vai fazendo isso. Entendeu? Então, cara, fica muito bom. Então vai ficar aqui, ó, com esse efeito aqui, ó, de respingado. Fiz aqui também no colete dele. Ah, a caveira tá torta? Não, cara, isso daqui eu me desesperei da série mesmo, pra ficar toda, como a gente pode dizer, arranhada, velho. Aqui, sangue, pá, tá ligado? As pernas dele aqui, pá, pá, pá. Bem, eu fiz esse negócio aqui no ombro dele. Ficou bem legal. Eu alarguei o braço dele aqui embaixo. Aqui do lado. Beleza? E aqui que eu fiz? Pintei aqui o pescoço dele, como vocês podem ver. E a cara? A cara foi complicada de fazer. O que que eu fiz na cara? Eu lixei toda a barba dele. Tirei um pouco com o estilete, depois fui lixando com lixa de unha mesmo. Fiz um buraco e enfei isso daqui nada mais é do que um arame. Aí fui fazendo a boca a partir disso. Beleza? Aí isso daqui, como a gente pode dizer, eu usei... Como é que se chama? Espuma. Não é espuma. Agudão. Só que eu usei de cotonete, porque eu não tenho agudão separado. Aí eu botei um veneno pra... Toda vai ficar na forma. Vai sair, mas ele fica na forma igual. Aí eu pintei aqui, branco, depois azul e preto. Fiz a cicatriz aqui que ele tem. O sobrancelho igual dos quadrinhos. Aí eu tirei aquele topete que ele tinha. Botei essa faixa aqui, fui fazendo aqui. Pega igual dele que ele tem assim. Diminui essa orelha aqui dele. Pra ficar quase do mesmo tamanho. Aqui atrás eu botei... Fiz um buraco, botei um pouco de cola quente e grudei. Isso daqui é arame de pão, então... Dá pra moldar. Vocês podem ver. Fica bem... É feito bem bacana. Então foi bem difícil de fazer o rosto ler. Mas foi legal e tal. É o mesmo preto, mas a diferença é que esse veneno que eu usei pra essa roupa... É um fosco, só que não é um fosco, muito fosco. É um meio eterno. É meio brilhante, mas tipo comparado aqui, ó. Esse preto aqui, ó. Que vocês podem ver. É o mesmo do cabelo. Ó, vocês podem ver a diferença. Do veneno. Esse daqui é muito fosco. Tipo, se tu usar uma tinta brilhante, como é esse preto aqui, ele vai ficar fosco. Entende? Eu fui fazendo aqui. Ficou bem legal, na minha opinião. A cara e tal. Então, foi o quê? Foi a técnica disso daqui. A técnica do arame do pão. A técnica de cabelo. A pintura do rosto dele foi complicada. Porque, pá, cara, pra fazer um olho em personagem é difícil. E ficou bem legal pra mim esse colete aqui dele. Que foi bastante. O de adoro epóxi. Se arrumando pra não ficar torto. Técnica do sangue aqui. Técnica do sangue. Então, o justiçairo acho que é um personagem bem legal pra vocês fazerem com esse Capitão América novo. E é uma boa pedida. Então, tu compra dois. Dois escudos. Pá, entendeu? Então, eu acho que fica bem bacana. Então, podem usar pra fazer o Deadpool ou qualquer outro personagem. Eu só não fiz o Deadpool porque, como é o rosto, fica difícil de fazer. E eu vou usar o que tem o capacete. Então, aqui. A comparação ficou bem diferente. A parte igual mesmo é aqui. Porque o torso dele aqui tá... Torço e cabeça praticamente diferente. Então, foi esse vídeo, galera. Até a próxima. Fui.